No vídeo de hoje eu consegui fazer o modo mais poderoso do universo de Dragon Ball Porém um vilão apareceu do nada e quis acabar com o mundo Então seja todos bem-vindos ao último dia na Dragon Cube Então bora lá rapaziada que hoje vai ser o dia do torneio final Atualmente eu tenho dois modos muito poderosos Que no caso é o instinto mais ego que me dá 17 de dano E o outro é a ultra forma que dá 25 de dano Ou seja, tô absurdo de forte Porém eu vou participar do torneio do poder E eu acho que eu vou precisar de mais força ainda Até porque os meus amigos estão bem fortes Mas antes de tudo eu tenho que falar com todo mundo pra ver se tá certo E todo mundo tá confirmado pro torneio Até porque a vila tá meio vazia Ah, quem é você amigo? Finalmente te encontrei, saia de inventário do coração bom Ué, como assim cara? Do que você tá falando? Eu sou um guerreiro do futuro e... Bom, eu prendi os seus amigos na linha temporal Como assim? O quê? Você prendeu meus amigos? Todos eles estão presos em uma linha temporal Mas só tem uma forma de você conseguir soltá-los E qual é essa forma? Me fala que eu vou soltá-los agora Você é o lendário Super Saiyajin E ainda tem o coração puro Para liberar o portal temporal você precisa soltar o Ark Madin É, como assim? Eu sou o Super Saiyajin lendário Tipo, eu? Euzinho aqui sou ele? Sim, mas você nunca chegou ao nível desse poder É, tipo, eu sabia que esse poder era meu Mas ele tava oculto, é isso? Você ainda tem que treinar o suficiente pra conseguir despertá-lo Nossa, cara... Bom, é... Você tá estragando meu torneio, cara Então eu tenho que derrotar um Arkosiano Madin Exato, mas o tempo está curto Se fosse você, eu corria Porque os seus amigos estão em perigo E é só o lendário de coração puro que consegue fazer isso Ai, cara, que problemão é esse? Meu Deus! Ele sumiu? Vixe, rapaziada! Ele sumiu, cara! Tipo, ele simplesmente chegou aqui Levou meus amigos embora E foi embora, sem falar nada Só falou que eu tenho que derrotar um Arkosiano Madin E ele nem falou onde o Arkosiano Madin tá Ele está selado No torneio do Pius e do Champa Oxi, da onde veio essa voz? Tá, ele não me respondeu Bom, eu descobri que eu posso estar usando o Super Saiyan lendário É uma coisa que eu não sabia E eu também descobri que eu tenho o coração puro Isso eu já sabia mais ou menos Mas não 100%, né? Até porque eu sou bem peripécio Mas então eu tenho que liberar os poderes pra estar salvando meus amigos Vamos ver aqui Se eu escrever lendário Oh, é mesmo Eu tenho os lendários, cara Tipo, todos os modos são craftáveis Mas apenas o lendário consegue equipar o modo do lendário E eu vou ter que fazer esse teste E pra fazer um lendário que seja puro Eu tenho que fazer uma evolução além Eu estou falando nada mais, nada menos do que o Karouli Blue Que é o poder do lendário Mais o Super Saiyan Blue E o Karouli se faz com o Super Saiyan 2 E um Super Saiyan 2 lendário Tá, eu acho que não vai ser tão difícil assim E agora faz sentido dessa placa Eu acho que ele tava me procurando Bom, mas vamos vir aqui Eu acho que eu tenho uma... É, eu tenho quatro espíritos Saiyajins aqui Em alguns Kis Então eu vou ter que fazer um Saiyajin base E eu já consigo fazer o Super Saiyajin lendário? Poxa, eu consigo fazer um lendário Antes não tinha liberado isso daqui pra mim, galera Eu realmente sou lendário O craft não era liberado pra mim Eu já fiz o 2 Nossa, eu não sabia Agora eu vou ter que fazer um Super Saiyajin 2 normal Pronto E a única coisa que tá faltando pro Karouli São o Ki-Rosé e o Metamoring Cara, eu acho que eu tenho esse Metamoring muito menos Ó, o Ki-Rosé eu tenho Mas os Metamoring eu acho que eu não vou ter Cara, mas meus amigos foram levados embora Então talvez algum amigo meu tenha na casa deles E tipo, tem um baú escrito Não mexa Foi mal, Rinos Eu vou ter que usar o seu baú pra te salvar, cara Me perdoa Tá, por favor Tem a Metamoring? Tem, ó Aqui já tem dois Dois Metamoring? Cara, ele tinha muita coisa aqui, cara Como um cara que tinha tanto recurso assim foi capturado? Você está me subestimando? Ah, ele falou de novo Não, jamais, cara Eu vou fazer aqui minhas coisas Tá, Karouli Mano, será que eu realmente consigo usar o poder do Super Saiyajin lendário? Vamos ver Oh, deu certo Eu estou usando o poder do Super Saiyajin lendário Nossa Vamos ver pra evoluir agora pra forma pura Blue, consigo também, galera Meu Deus do céu Vamos ver a força desse modo aqui 23 de força Eita, está explodindo tudo Esse modo é mais forte do que esse É melhor ficar usando ele então E ir atrás daquele bicho maligno que está preso Eu não sei o que é Mas vamos atrás que está no torneio do Bills e do Champa Tá, eu acho que eu já estou vendo algo aqui na frente Provavelmente é onde aquele ser está selado E olha isso, que bizarro É... Você está preso aí, amigão? Vou te comer É, tá Eu acho que pra soltar esse maninho daqui Eu tenho que ativar o poder Eu vou te comer É, ele é muito chato Eu vou ter que tirar o meu modo e ativar o poder de novo Vamos lá Mas eu acho que nada está dando... Eita Ei, você foi solto Eu estou livre É... Tá, você está livre Mas você é um ser literalmente do mal Ou você é bom? Ihu Agora eu vou comer todos os seres humanos do mundo Ah, cara Eu acho que eu não vou deixar não O que você acha de uma luta para decidir isso? Você não vai conseguir me derrotar Tá, se eu ganhar Eu mando você para o seu mundo de volta Então eu estou indo para cima Vem cá Seu miserável Nossa E o pior é que você é bem poderoso, cara Ah, você é fraquinho Eu vou te comer Tá, cadê você? Oxi, o que você está fazendo aí? Está explodindo tudo, miserável Eu vou acabar com você É, então vem para cima, então Para de fugir Nossa Calma Ai, meu Deus do céu Esse maninho aqui, ele é muito poderoso Calma Ah Eu sou muito fraquinho Eu sou fraco? Olha você aí Você vai ser derrotado Você quer apostar quanto? Não vou Toma Você que gosta de comida Eu aposto Sei lá Um chocolate que você vai perder, cara Chocolate? Aham Toma Ai Ah Provavelmente ele vai ter que comer chocolate lá no outro mundo Porque eu selei esse maninho de novo Mas eu percebi que eu acho que essa força não vai ser o suficiente para derrotar o chefão, galera Eu tenho esse modo aqui A Ultraforma Que é o meu modo mais forte de todos E se eu falar que dá para eu evoluir esse modo? E pelo que eu estou vendo, não tem literalmente ninguém aqui na Vila Aranha Então vamos voltar para o projeto A evolução do meu modo é nada mais nada menos do que a Ultraforma Osaru E no caso, é o poder máximo que algum Saiyajin pode chegar E eu posso fazer 7 desse Ki final Porém, está voltando 1 Para fazer esse Ki final, eu preciso de 4 Ki da destruição Mas como eu estou aqui na saga do Super Se eu derrotar todos os Bills Que no caso são 3 Eu consigo estar pegando esses Ki Então eu preciso derrotar os Bills bem rapidinho Boa, está dropando Ai, o muro está explodindo Chegou o Whis Chegou o Whis Nossa, o Whis é muito forte Ah, esse daqui é o Whis Boa, derrotei o Whis E eu acho que eu concluí Concluí, concluí É só conferir E eu estou com 6 Ki da destruição Eu não sei se é necessário Vamos conferir Vocês acharam que não iria ter, né? Mas é óbvio Que na parte final tem que ter o cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos É o Rian Fernandes Que por algum motivo fez um desenho de Naruto Mas eu vou estar considerando Porque o desenho ficou muito massa E ele fez eu segurando o Shakujou Do Hagoromo E usando o meu maguei que é o Sharingan Então muito obrigado, maninho Pelo seu desenho Que eu gostei muito E o segundo inscrito que vai estar aparecendo aqui É o Gabilou? Eu mesmo! Uhul! Olha eu aqui, olha eu Olha o aparecimento do cantinho dos inscritos Se liga Olha eu aqui Olha meu nobizinho aqui Mano, calma aí Calma aí Eu tive uma ideia E se eu ir lá falar com o Crazy dentro do vídeo? Calma aí Vamos entrar E o Gabilou fez eu na forma de Super Saiyajin Que ficou muito épico E eu gostei Opa É, colocou meu nobizinho aí? Coloquei, mano Aí, ó Gabilou Aê Mas calma aí Tá faltando detalhe aqui do meu nome, viu? Qual a detalhe? Gabilou Rei delas Nossa, cara Mano, vai embora, cara Muito obrigado pelo desenho Mas já fez sua parte Muito obrigado Ficou massa Você desenha bem, tá? Obrigado, obrigado, amigo Tchau Bom, galera Só ignora esse cara Pelo amor de Deus E o último inscrito de hoje É o César Júnior Que também fez um modo de Naruto Mas ficou no formato Minecraft Ficou bem legal Ele fez eu usando o barinhão da Kurama Com o meu rinegan supremo Então, muito obrigado, César Pelo seu desenho Que eu gostei muito E lembrando, rapaziada Tem duas formas de você estar aparecendo aqui No cantinho dos inscritos do Crazy A primeira delas é você sendo membro aqui do canal Qualquer tipo de membro vai vir para aqui no nosso cantinho dos inscritos E a segunda forma é você me seguindo aí no Instagram Que tá aparecendo agora na tela E mandando o seu desenho bem massa pra nós Manda o seu desenho aí Pra geral ver o seu desenho E você também ter o seu nome aqui nas nossas plaquinhas Então, bora voltar Que agora é a batalha final, né? E eu vou arrebentar muito a cara desse vilão Tá, vem aqui Boa, consigo fazer um, galera Consigo fazer um E agora tem a outra forma Ozaru Cadê você, seu saiyate maldito? Ah, mentira que você já tá aí fora, cara Ah, essa bandeira era sua? É, é, é O quê? Você, você explodiu Homem-Aranha O seu tempo está acabando Eu acho melhor você se apressar Mas eu já derrotei o Madinho O que eu tenho que fazer agora? E olha aqui, ó O poder do lendário tá comigo também Agora você vai ter que me derrotar Porém, eu não sou eu de verdade Porque o meu eu verdadeiro não está aqui Tá, se você não tá aqui na minha frente Eu tô falando com o quê agora? Tô falando com o clone Isso É, então Desde o começo Você tá me falando que você é um clone? Exato Tá, então me leva aí pra essa... Oxi Oxi Não, onde eu tô? Aqui vai ser o confronto final E eu vou lutar contra você mesmo? É, claro Bom, eu acho que chegou a hora De eu usar todo o meu poder Venha, Ultraforma Ozaru O quê? Como que você chegou nesse nível de poder? É, amigão Você tá falando com o saiyajin Mais talentoso de todos Então bom, meu amigo Eu acho que tá na hora da gente fazer esse confronto O que você acha? Você não vai conseguir me derrotar Cara, eu vou lutar com você Usando um ki lendário como arma Até porque eu sou um lendário saiyajin Então, se eu te derrotar, você libera meus amigos O seu destino vai ser o mesmo que o dos seus amigos Então eu não vou liberar eles É o que vamos ver então Meu amigo, bora pro fight Nossa Que isso? Você é surreal de um forte? É claro que eu sou forte Nossa Você também é forte Ai, eu tô tentando ser forte Mas, nossa Você arranca muitos corações Nossa E você luta muito bem também Que isso? Ah, você não é boa Que isso? Eu derrotei Tá Todos os meus amigos estão aqui Então, eu acho que todos foram libertados E salvos Meu Deus, tudo deu certo E foi desse jeito que eu zerei 100% do mod do Dragon Cube E aí, vocês gostaram dessa jornada? Se gostaram, comenta aí Deixa o like E inscreva-se no canal